Muitas vidas são perdidas no trânsito em todo o mundo. O Brasil perde mais de 40 mil pessoas por ano em acidentes de trânsito. Infelizmente, esses dados são reais, né? Então eu acho que o que precisa acontecer é essa abordagem que a gente está fazendo aqui no evento de orientação e conscientização do caminhoneiro. O que a gente faz aqui nessa campanha de prevenção de saúde na estrada é atendimento aos caminhoneiros e usuários da rodovia. Bom, pelo que eu entendo, ela serve para cuidar da saúde dos caminhoneiros, né? Falar sobre segurança, prevenir acidentes na estrada, né? Para o bem-estar do motorista. É muito importante essa campanha de minimizar os acidentes de trânsito. Quanto mais conscientização e prevenção, todos ganham. Minha netinha me deu esse bracelete. Aí ela falou, vovô, toma para você seguir em paz na viagem. Papai do céu vai tomar conta da senhora. Além de ter a prevenção, ela protege o pessoal que está na estrada, né? Eu acho show de bola, porque, posso por muitas vezes, o caminhoneiro não tem o apoio necessário na estrada, né? Satisfaz a gente de saber que tem alguém preocupado com nós, que estamos na estrada, enfrentando esse momento difícil, né? Receber esse tratamento, receber essa preocupação, eu me sinto mais seguro em retornar para a minha casa. Alô, filho? É mamãe. Fala com seus irmãos que a mamãe está chegando no final de semana. Não vamos passar juntos. Fala com seus irmãos que a mamãe está chegando no final de semana. Fala com seus irmãos que a mamãe está chegando no final de semana.